Eu acho que existe uma patologia nessa diretoria do Corinto. Agora eu estou indo mais para a medicina mesmo. Eu não consigo mais explicar. Não é possível. Medicina. Entendeu? Eu saí de outros campos e estou indo para a psiquiatria, porque não é possível. Não é possível o Balotelli, gente. A casa está caindo e o Corinthians está pensando em um papel de parede, em quadros. Assim, mesmo que, mesmo que, já seria estranho se o Balotelli, tudo bem, em fim de carreira, mas jogando, né? Ao que consta, 16 de 32, 36 jogos, ou seja, ele nem jogou todos, fez pouquíssimos gols. Não é só, ele está há quatro temporadas, assim. Ele está passando por times de médio para pequeno. Não faz sentido. É difícil até comentar, porque não faz sentido. É como dizer assim, o Corinthians, sei lá, está indo atrás do Casagrande. O Casagrande resolveria mais do que o Balotelli, pelo menos conhece o Corinthians. Não faz sentido. Eu não consigo nem analisar uma notícia dessas. A casa está caindo. A Marília Ruiz, na sexta-feira, no fim de papo, disse que o novo CEO, o Fred Luz, tinha dado uma coletiva, já como CEO, sem contrato assinado. E agora a gente fica sabendo que pode ser que ele não assuma. De fato, obviamente, quando foram fazer o contrato, as cláusulas algumas eram ruins, porque há conflito de interesses. O cara é sócio de uma empresa de advocacia, que advoca não apenas para outros clubes, mas também para o corte. Precisamos explicar mais o conflito de interesse? Gente, esse está sem patrocínio, está sem goleiro. Com todo respeito ao Matheus Donelli, o Corinthians tinha dois goleiros de ponta. Está sem goleiro. Então é difícil de comentar. Balotelli, a essa altura da preta, Balotelli, nem sei, já acorda revoltada. Pois é, Cazão. O Balotelli é um nome absolutamente grande, mas super polêmico e tal. Mas eu queria saber a sua opinião. Mas nesse momento do Corinthians, é quase se o Corinthians tivesse que fazer, faz tudo direitinho, contrata uns caras aí cascudos para fazer dois, três gols e tudo mais. Grife é tudo que o Corinthians não precisaria agora. Ainda mais o Balotelli, que é uma bomba relógio, uma incógnita total. Não sei qual a sua opinião. Eu vou na mesma linha que a Amílio. Bom dia a vocês. Assim, cara, de ponta. Ele não é de ponta, o Balotelli. Ele pode ter sido um período. Ele não é de ponta. Porque se ele fosse de ponta, ele estaria em algum clube italiano. Por exemplo, a Itália não vai para a Copa do Mundo a duas Copas. Foi eliminada nessa Copa, na Eurocopa. E o campeonato italiano já não é mais daquele campeonato com os melhores jogadores do mundo. Muito pelo contrário. Eles estão todos lá na Inglaterra, a maioria deles. E ele estaria jogando num time italiano ou não? Num time de médio, de meio de tabela para cima. Não estaria? Estaria jogando. Estaria jogando num time na França, de médio para cima? Estaria? Estaria. Podia estar na Espanha? Não, cara. Ele não está. Ele não está num time de médio, de meio de tabela para cima, nos grandes centros. Ele não está. Na Europa, ele é desconsiderado já. Há muito tempo. Os grandes clubes, os médios, os clubes médios, os clubes grandes, eles não consideram mais o Balotelli como uma opção de contratação. Mas aqui, no Corinthians, eles consideram. Agora eu te falo. Quatro temporadas ruins. Não joga mais em grandes centros, em grandes clubes, em grandes competições. É mais polêmico do que jogador em futebol. E o salário? Esse aí é diferente. Esse daí é diferente. É o oposto do professor Raimundo. É o oposto. O salário, ó. A bolinha, assim. Mas o salário, ó. É isso. O Corinthians está contratando jogadores. Eu acho que os outros, eu não conheço tanto assim, mas é cara que... Um veio, passou pelo PSV, enfim. Jogadores que podem contribuir ali naquele meio campo. Porque o Corinthians contrata meio campo, né? Meio campo e lateral esquerdo. São as duas posições que o Corinthians gosta de contratar. Lateral esquerdo tem quatro. Se chegar o Borra, o colombiano são quatro lá atrás esquerdo. Quatro, quatro. O Corinthians tem quatro lá atrás esquerdo. Um monte de volante, um monte de zagueiro, mas não faz gol, né? Então, eles continuam contratando para trás. Aí você vai atrás do Balotelli. Para mim, não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Para um time que, no estado, no estado psiquiátrico que se encontra, como a Miriam falou, O Corinthians precisava contratar jogador, assim, cara que é acostumado a estar nessa situação e tirar o time do rebaixamento. Cara de, sinceramente, atacante de Série B. Para fazer gol, para lutar, para brigar. É isso. O Corinthians precisa de atacantes de Série B. O Corinthians não pode mais jogar com três atacantes. O Corinthians, todos, o Antônio Oliveira, todo mundo insiste num time que está na zona de rebaixamento, continuar jogando com três atacantes. O Corinthians, o time é fraco. O time tem que congestionar o meio campo. Você tem que colocar dois atacantes, o Wilberto e o Wesley, sabe? E alguém do meio campo chegando. Você não pode ficar marcando os laterais e o adversário dominando o meio campo, porque o Gabo, para mim, é o melhor jogador do Corinthians. É o cara que realmente entendeu qual é a história ali. Dá carrinho, corre atrás, desequilibra quando pode, quando recebe a bola. É um ótimo jogador, mas ele não é marcador, certo? Então, o Corinthians joga com dois volantes, são dois caras no meio campo. E a maioria dos adversários jogam com quatro. Três, quatro, às vezes três marcadores. E o Corinthians perde o meio campo todo jogo, todo jogo. Contra o Cruzeiro, foi um passeio. Os caras tocavam para lá, para lá. Lucas Silva, ele jogou, ele dominou o meio campo do jogo. Matheus Pereira, aquele Barrial, o Romero. Os caras deitaram e enrolaram no meio campo do Corinthians. E os caras acham que tem que contratar atacantes. Como o Balotelli, que vai chamar a atenção. Sabe por quê? Vai chamar a atenção do mundo com indignação. A imprensa esportiva mundial vai falar, nossa, o Corinthians que foi campeão do mundo, está contratando o Balotelli? É assim, não vai ser. Olha, o Corinthians contratou o Balotelli. Não é. Você entendeu? Vai chamar a atenção de um modo até cômico, na realidade. Pois é, além de tudo isso que o Casano está falando, ele tocou num ponto importante, Mili. Estamos falando em grana. Não é que o Balotelli venha aqui para fazer um contrato para o Produtividade, se vier. O Corinthians está aí pedindo nove para completar dez. E é mais um atacante. Já tem um monte de atacante lá. Será que eles acham que eles estão fazendo mais ou menos o que fizeram quando o rei ou o Ronaldo? É uma diretoria tão desconectada com a realidade que talvez ela realmente acredite que o que ela está fazendo é assim que se ingressou. Revolucionário. A torcida vai amar. Não faz nenhum sentido. O Corinthians precisa agora pagar suas dívidas, arrumar a casinha. É temporada para não cair. É temporada para ficar deixando o dinheiro entrar de maneira muito razoável. Mas não faz sentido. Alguém foi lá e falou assim, olha, eu tenho uma ideia. Vamos contratar o Balotelli. E os outros falaram, eu acho isso sensacional, realmente. Acho que a gente pode... Como essas coisas acontecem? É muito difícil a gente ver o Corinthians nessa situação e uma diretoria que não está tentando tirar o Corinthians. Eles podem até achar que eles estão, tá? Mas eles estão apenas aprofundando o buraco. O Corinthians está num buraco, é um crédito na sua história, e essa diretoria está lá com as suas pazinhas cavando o buraco. E o buraco ficar mais fundo. O que o Cazão falou, se vier mais quatro laterais esquerdos, um time... Outro Cazão, o Ranieri entendeu o que é o Corinthians. Garro e Ranieri, em bons times do Corinthians, seriam, assim, maravilhosos, ídolos, ídolos. Mas nesses times, nesse time, eles estão afundados. Correm para um lado e para o outro sem saber o que fazer. Vão enfrentar agora o Vasco, que está melhorando. É o Vasco, né, gente? É o outro Vasco. É o Vasco. É o Vasco que está subindo na tabela. O Vasco que já é décimo segundo. Estava lá na zona de rebaixamento. Não precisa de... É um ajuste. Porque a torcida se encarrega de ir levando. Mas não há ajuste. E fora de campo, gente, não tem treinador. Eu falei, né, das coisas que não tinha. Não tem treinador. Vai hoje com um rapaz que acabou de chegar no Corinthians liderando. Porque ele foi substituído. E o Danilo, que foi demitido, da base. Era alguém que pelo menos conhecia o Corinthians. Então, assim, não há... O noticiário que vem do Parque São Jorge é um noticiário sem precedentes na história do futebol brasileiro. Eu acho que a gente nunca viu um buraco tão imenso e sendo aprofundado a cada notícia que vem do Parque São Jorge. É muito triste. Porque o Corinthians vai precisar de uma década para sair disso. E ele nem começou a tentar sair. Ele está apenas se aprofundando. Mas é lamentável sobre todos os aspectos que ninguém tenha falado ainda em tom de revolta, mais ou menos esse tom que eu estou usando aqui, da laranja, da mulher que foi usada, que é torcedora do Corinthians, que é uma mulher periférica, mãe solo, que mora num barraco de nove metros quadrados. Essa mulher foi usada por alguém, supostamente, de dentro do Corinthians. O Corinthians não se revolta? Não há um plano de proteção a essa mulher? Não sei. O Corinthians se afastou de todos os valores. Todos os valores mais básicos e sem esses valores, o Corinthians é apenas um time comum. E um time comum afunda e não levanta mais. Boa. É, exatamente isso. Bom, Balotelli, a galera aqui está votando e a pergunta é se você contrataria você contrataria o Balotelli para o seu time? Sim ou não? E aí, ele não está com muita moral aqui não. Sim, 25%. Não, 75%. Quem não está com moral também somos nós que estamos com poucos likes. Pedir 1.500, estamos na metade ainda. Então, por favor, nos deem likes aí e a galera aqui está falando. O Vitor Garcia falou que as dívidas do Corinthians vão acabar em nada, porque vão perdoar. É... E o Roberto Domingos fala que essa diretoria do Corinthians vai terminar de enterrar o Corinthians. Esses loucos falando em Balotelli. Pois é, é um negócio tão maluco, né, que... Porque há um tempo, alguns anos atrás, o Flamengo, ele flertou ali com o Balotelli, você lembra, Cazão? Mas era um outro momento, era uma reconstrução do Flamengo. O Flamengo estava num caminho da reconstrução. E aí você contratou o Guerreiro, e aí flertou com o Balotelli, todo mundo gostou, ficou legal naquela ocasião. É que são circunstâncias diferentes, né? Quando você está num caminho de subida, eles falam, vou trazer um cara aí que é midiático, tal, vai. Agora, nesse buraco não dá, né? Não, eu prefiro o Ramon Dias. Se ele topasse jogar de centroavante, eu prefiro o Ramon Dias, sabe? O Ramon Dias vai ser contratado como treinador? Ele é treinador, o Ramon Dias. mas entre o Ramon Dias e o Balotelli, eu prefiro o Ramon Dias centroavante, porque, sabe, até a qualidade técnica é diferente. Meu, o Corinthians é só fazendo piada. A Miri falou que o Corinthians não protege, não consegue proteger a senhora que foi envolvida nesse escândalo todo de laranja. O Corinthians não consegue se proteger. Como que ele vai proteger alguém? o Corinthians, esses caras do Corinthians, eles não amam o clube. Como que eles vão amar outra pessoa? Isso é uma teoria básica, né, do ser humano. Se você não consegue se amar, como você vai amar a outra pessoa? Se você não consegue se proteger, como você vai proteger alguém? E o Corinthians está nessa situação. O Corinthians é uma pessoa, uma pessoa com a autoestima baixíssima, mas com a soberba enorme que se acha mais que os outros, estou falando dos caras lá dentro, se acha mais que os outros e só está batendo a cabeça na parede uma atrás da outra, qualquer passo, qualquer ideia que eles tentam ter. Cara, o maior problema talvez do Corinthians seja as reuniões, sabe? Quando eles sentam juntos e começam a pensar. Aí, aí, é dali que sai a destruição. É de reuniões dessa direção, pensando, pensando, quando eles pensam e chegam a uma conclusão. Essa conclusão que eles chegam, todas as vezes, é desastrosa. Já percebeu? Todas as conclusões que eles chegam depois de uma reunião que eles fazem, que eles vão dar um passo, o passo é um buraco. Eles não conseguem ter uma ideia minimamente adequada para a situação do Corinthians. Não conseguem. Os caras são fracos, meu, de futebol. Os caras são fracos, fracos. Além, claro, de todos os envolvimentos suspeitos que eles têm em diversas situações aí que estão sendo investigadas. Mas, cara, eu nunca vi o Corinthians numa destruição tão grande no pacote, tá? Não é só essa direção. Gente, não podemos esquecer que o Duílio Montero Alves levou o Corinthians para esse caminho. E essa direção pegou e continuou o caminho do buraco. Que seria da mesma forma se a turma do Duílio tivesse ganho. Não teria diferença nenhuma. A destruição seria a mesma. Entendeu? Seria a mesma.